Resultado desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense 1, Cristi 1 a 2, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, Cuiabá 1, Fortaleza 1, Grêmio 0, Juventude 2, Vasco 0, Internacional 1, Corinthians 0 e Cruzeiros 2, Fluminense 0. Pedrinho sobre a SAF do Vasco, falei a verdade, não falei a verdade, sobre o Vasco, a SAF está quebrada, tem gente preocupada com a poste, a SAF está quebrada e eu sabia que isso aconteceria, por isso entrei com um aliminar. Isso foi uma entrevista de Pedrinho, presidente do Vasco. E aí o que vocês acharam pessoal? Menino, o Vasco está, a situação lá é que está difícil mesmo, a situação do Vasco. Resultado do Vasco no comando de Álvaro Pacheco, são eles. Vasco 1, Flamengo 6, Palmeiras 2, Vasco 0, Vasco 0, Cruzeiro 0, Juventude 2, Vasco 0, 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 0 vitória. E aí pessoal, o que vocês acham? Ele deve ser demitido com esses pra cá? Porque não está bom não, se fosse qualquer outro clube também não estaria bom. Mas também, será que as cobranças vêm somente para o treinador? Será que é o treinador que está sendo, o jogador deveria dar mais em campo para estar vendo esses resultados? O que vocês acham? Vocês acham que está na hora dele pegar o beco e voltar para Portugal ou para outro país? Petit técnico do Cuiabá. Já são 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Tirou o Cuiabá da lanterna, já conseguiu 2 goleadas no Brasileirão e agora derrotou o São Paulo no Morubis. E aí pessoal, o que vocês acham sobre esse trabalho? É o trabalho que está dando certo em 10 jogos, já são tudo isso já, imagina. Ele no seu time, você gostaria do Petit? O Petit novo, o treinador do Cuiabá no seu time? O que você está achando do trabalho dele no Cuiabá? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião e a sua avaliação sobre essa informação. Álvaro Pacheco pelo Vasco. Já são 4 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado, 10 gols e 10 gols sofridos. E aí o que vocês acham sobre... não está bom, não está bem. É porque tem o do Cuiabá, está dando certo. Foi quase o mesmo tempo quando ele foi anunciado no Vasco. Começou a trabalhar e o do Cuiabá está melhor do que o do Vasco. O que vocês acham? Clube de campeões da região Nordeste, quer dizer, campeão estadual, viu pessoal? Em Alagoas, eu torço para o CSA, mas o campeão foi o CRP. Na Bahia, eu torço para o Vitória. O campeão em 2024 foi o Vitória. No Ceará, eu torço para o Fortaleza. O Ceará foi campeão. No Maranhão, eu torço para o Motoclube. O Sampaio Correia, campeão. Na Paraíba, eu torço para o 13. O Souza foi campeão em 2024. No Pernambuco, eu torço para o Esporte. No Piauí, eu torço para o River. O Autos foi campeão do campeonato piauiense. No Rio Grande do Norte, eu torço para o ABC. O América foi campeão. No Sergipe, eu torço para o Confiança. Use o espaço de comentário para você deixar qual clube você torce em cada estado da região Nordeste do Brasil. Vasco prepara a demissão de Álvaro Pacheco após 4 jogos e 3 derrotas. Ele estreou com uma derrota, o Pilão, perdendo de 6 a 1 para o Flamengo. E aí, pessoal? 4 jogos. Isso é o caminho de Portugal para cá. Mas isso é a vida de treinador, né, pessoal? O que vocês acharam? O que vocês acham sobre essa possível demissão de Álvaro Pacheco, português, que está treinando o Vasco? E você acha que ele deveria passar mais alguns jogos ou não? Ele deveria ser demitido logo, né? O que vocês acham? Resultado dos últimos 5 jogos do Fortaleza jogando em casa contra o Grêmio. Em 2012, claro que não foi pelo Campeonato Brasileiro, foi pela Copa do Brasil. Fortaleza 0, Grêmio 2. Em 2019, já foi na Série A. Fortaleza 2, Grêmio 1. Em 2020, Fortaleza 0, Grêmio também 0. Em 2021, Fortaleza 1, Grêmio 0. Em 2023, Fortaleza 1, Grêmio também 1. Em 2024, Fortaleza 1, Grêmio 0. Resultado do Campeonato Brasileiro, décima rodada, jogos desta quarta-feira. Atlético Goianiense 1, cresceu 1 a 2. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. O Botafogo conseguiu o empate no finalzinho do jogo. São Paulo 0, Cuiabá 1. Fortaleza 1, Grêmio 0. Juventude 2, Vasco 0. Internacional 1, Corinthians 0. Cruz 0, 2. Fluminense 0. Eita, hein, pessoal. O que vocês acharam desses resultados desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro? Eita. O Grêmio perdendo para o Fortaleza, né? O Vasco perdendo mais um para o Juventude. E o Corinthians também perdeu para o Inter, né? Os gaúchos, só quem não se deu bem, foi o Grêmio, né? Que jogou fora. Os que jogaram em casa, todos venceram, né? Bom, vem. Obrigado.